Bom pessoal, vamos voltar aqui para o nosso terceiro bloco. E gosta de uma naipada esse cara aqui. Carrapeta, você gosta mesmo de uma naipadinha, viu? 8 ou 9, quem não gosta também, né? É, quem não gosta, velho. Todo mundo abre, né? Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Dá para fazer flush, pirueta ainda. Piruetinha. Dá para piruetar, dá para fazer two pair, dá para fazer trinca, straight ainda, entendeu? Como dizem os nossos amigos do live, enquanto não bate o flop, ninguém favorita. Cara, você tem duas cartas. Para ganhar, você precisa de cinco, entendeu? Você tem que bater mais, entendeu? Não quero saber as áreas. Quero ver, depois de cinco cartas, quem está na frente, entendeu? E muitas vezes o pessoal não entende por que no cash game essas mãos têm muito valor. Como é que elas têm valor? Porque hoje nos jogos, dificilmente, comparado com o torneio, que os stacks são menores, o pessoal não quebra sempre com top pair na frente, entendeu? Geralmente quando você quebra com top pair, é porque é muito agressivo, ou o turner ainda tem um draw grande, ou você vai no flop contra um cara que tem um draw gigante, aí todo mundo tem uma equidade boa, entendeu? Então você ter uma mão como 8 ou 9, é uma mão que muitas vezes te garante o favoritismo gigante. Por quê? Porque é a mão que faz o flush, que geralmente você vai para o chão com o flush contra alguém com top pair, com trinca, que você está bem na frente. A mão que faz sequência, que o pessoal não espera que você tenha, entendeu? Então são as mãos que ganham esse segundo grau de mãos, que é top pair e trinca, entendeu? Então muitas vezes, eu lembro antigamente que eu jogava, comecei a jogar em 2006 e virei profissional em 2007. Em 2007, a gente tinha eyes eyes, você ia poder ir para o chão no flop assim, tranquilo. Porque o pessoal com top pair na época, era raise, você mandava outra, o pessoal ia para o chão achando que estava bem. Então qualquer over pair era muito forte, entendeu? Hoje não. Hoje é bem diferente. Hoje bate o flop lá, dama 3 e 2, o cara com rei e dama, ele dá sua calma, ele não dá raise para ir para o chão. Então você está com eyes eyes, você vai querer ir para o chão contra esse cara, tipo, você está até na frente, se for um cara que blefa, mas não está tão assim. Então esses ranges assim de two pair, tipo assim, bate o flop, dama 6 e 7, o cara com 6 e 7, ele não está tão grande assim. Contra o eyes eyes ele está grande, mas contra o 8 e 9, ele não vai ganhar muito, porque o 8 e 9 tem outs e só vai colocar mais dinheiro no final da mão se tiver seguido, entendeu? Exato. Então isso daí meio que revolucionou um pouco o jogo e deu uma importância muito maior para a seita de conector de mãos que fazem flush, sequência, esse tipo de mão que ganha das mãos que fazem trinca e two pair que por sua vez ganha dos pares, entendeu? Sim. Então é um jogo de vai e volta, né? Então por isso que o pessoal gosta do naipadinho, né? E é bonito, né? É bonito de ser. Você vê aquele 8, as espadas, você fala, pô, o que eu consigo fazer com o 8 de espada? Carta zoada por receber, mas veio 9 de espada, você fala, opa, agora vai, né? Vai que bate. Então vamos lá, vamos ver se bateu dessa vez, né? Então catucamos aqui. TG, né? TG, tem que catucar, né? 8, 9. Faltava um catucar, né? A mesa meio lose. Essa é uma situação que, algumas vezes, se você tem jogadores em posição, apesar que a mesa é muito lose, mas se esses jogadores aqui, 24, 20, 27, 22, estão em posição sobre a gente, aí eu já acho que o 8, 9 você pode foldar. Mas aqui os caras que estão em posição sobre a gente, é um 20 barra 17, que não é muito agressivo, o Dom que é da mesa. Que inclusive foi aquele jogador de alguma mão que a gente comentou aí. Verdade, comentou, acho que no programa anterior. Trincou, trincou e matou a gente. Um jogador bem tranquilo, bem tight, dá boa. É, exatamente, é o do 9, 9, né? Programa anterior. Então é um jogador muito tight, jogou justo o jogo. Então é tranquilo de jogar o 8, 9. É um negócio que eu ensinava com os alunos meus, toda vez que você tem um cara em posição sobre você e ele é tight, você tem que jogar como se você tivesse ganhado uma posição na mesa. Então aqui o nosso range que a gente tem que abrir, não é o range de UTG, é o range de MP. Então aqui acho muito interessante esse pensamento. E MP é de boa, eu abri 8, 9, suíte, entendeu? Ainda mais que um dos caras que você pode dar cal na gente de posição é um também um donkey. Então a gente não tem problema de jogar fora de posição contra ele. O único cara que vai incomodar a gente é esse McDurney. É, que dá muito call. Que dá call, folda pouco para se bet, folda só 36%. Então se ele fizer graça, a gente está meio atrás, porque dificilmente a gente flopa alguma coisa quanto 9, entendeu? Mas não pode deixar de abrir também, é só por causa dele. Exato, claro. Porque senão você não abre nada. Não abre nada. E o mais importante, mesmo que a gente perca dinheiro para esse cara, a gente ganha o bastante do dono para compensar e solta o braço. Mas tomamos call do parceiro, senão não ia ter discussão. E o squeeze depois? É, tomamos um squeezeinho. E aí, vocês em casa, você acha que ele vai largar ou não? Já viu ele largar o bateria? Já pagou o squeeze lá. Já pagou lá com o 4-bet, com o 6-7. Se o cara pagou a 4-bet com 6-7, agora já vai largar para a 3-bet com 8-9. 8-9, de espada, que é melhor que copas ainda. Só faltava não pagar, né? Pagamos. E o nosso amigo McDutty... Então faltava ele foldar também. Pagou agora, eu achei estranho se ele foldar, né? Ah, ri esse flop, hein? Tem confusão aí ou não? Tem muita confusão. É, um bode bem seco, né, que não tem muito o que... O problema é o cara que deu o squeeze e colocar um range na Nikkei... Tipo, sei lá, talvez esse daqui, o de baixo, o MC... McDurney. É, McDurney deu com o Pocket Bear ou algum Stude Konek. Eu acho que é até ok pelo squeeze, assim, pelo fato de... Uma promoção, né? É, considerando que quem deu o squeeze tem um range grande, Azi Rey, Azi Dama, sei lá, Bardi Valete, acho que tem até uma equidade boa para jogar em posição. Mas aí dobra Dama, Dama 2, eu até colocaria Azi Dama no range de alguém do Kog, principalmente do UTG. Mas aí dobrou, fica complicado, né? Bater a trinca é... É... A probabilidade é menor, né? É, é muito pequena. Diminui a quantidade de combinações de mãos que o pessoal vai ter, entendeu? Então aí se, por exemplo, você pega Azi Dama antes do flop, você tem 16 combinações. Mas quando tem duas Damas no flop, agora você tem só 8. Então a chance de alguém ter Azi Dama cai pela metade. Mas, por exemplo, a chance do cara ter Azi Rey, continua as mesmas 16 combinações. Então aí você pode ter certeza que vai encontrar menos Dama. Então o cara que esquizou dá check. Dá check, até. Contra dois, acho... Normal. Normal, porque... Se eu tenho uma mão de paisais, acho que eu dou check aí também. É, eu também acho que eu dou check também. Porque se eu beto, eu vou ficar numa situação muito complicada nesse board. Eu prefiro dar check e induzir alguns blefes. Eu sei que eu vou tomar valor bet, eu vou perder muita coisa contra um Azi Dama de qualquer jeito. Mas se eu induzo o blef, eu compenso isso. Então eu vou... Com certeza ele vai betar, né? É, check, betamos, claro. Um flush draw tem que betar. Até pra construir um pouco o pot, se a gente acerta o flush no turn ou no river. E muitas vezes o cara já meio que... Às vezes com esse check ele desiste da mão. Então tem que lembrar que apesar de a gente ter um flush draw, a nossa mão é Nine High. Então se a gente consegue puxar um pote com Nine High, um pote desse tamanho, é ótimo pra gente, certo? Ótimo. Então a gente torce aqui pra um McNuttry foldar. Foldou. Ele folda. E o nosso amigo TG dá sua call. É, aí eu colocaria ele em algum par, cara. Talvez par de valete, par de rei ou até mesmo par de as. Eu acho que ele jogaria igual. Ou talvez algum Azi Dama que eu acho que tá muito presente no Nisquiz hoje em dia, nesse tipo de situação. Que o pessoal, em vez de dar call, só dá squeeze, né? Às vezes o cara dá for bet, ele folda, mas acho que tem muito valor. Ele acha que tem muito valor aí do Azi Dama. Eu colocaria ele simplesmente nesse range, cara. Conforto. Acho que é um range meio forte e torcer pra bater no espada, né? E outro, você vai ganhar o turn de graça, né? Que no caso ele vai dar check de novo. Vai dar check e você vai poder ver o river de graça. Então eu não betaria aqui, porque você também não tem espaço pra betar. Eu acho que assim, depois que ele dá call no flop, ele não vai foldar mais no... É pra induzir bluff mesmo. Eu também acho. Eu acho que tipo, se você for ver, as poucas mãos que talvez ele daria check fold turn, talvez um valete-valete, um 10-10 da vida, não compensa. Às vezes que você for encontrar rei rei Azi, e talvez encontrar, sabe, um Azi Dama da vida, entendeu? Azi Dama, super. Alguma coisa que ele tá fazendo um slow play pra te pegar. Então aqui, aquela situação que, geralmente quando você tem uma free card, e você tá com uma mão fraca, você... uma mão fraca no sentido de ela não ser a melhor mão. Você tem 9 high aqui, e você tem só alguns altos pro flush, porque não é o baralho todo que é limpo. A alternativa à free card tem que ser muito melhor pra compensar, entendeu? Então aqui à free card, você tem uma equidade aí de, sei lá, 18%, tô chutando alguma coisa assim, mas você tem essa equidade de graça sobre esse pote. Ninguém tá te cobrando nada, entendeu? Então você tá automaticamente ganhando esse dinheiro. Pra alternativa ser melhor, alternativa qualquer, você betar, você tem que saber que o bet vai funcionar com uma lucratividade maior do que essa equidade que você ganha. Então nesse caso, se você pega e chova aqui o 154, que esse cara tem que foldar aqui, sei lá, você tá riscando 154 e 170, então vai, vamos fingir que é 170. Então você tá riscando aqui, tem que passar 50% das vezes, mais ou menos. Então esse cara teria que foldar pra você ter esses mesmos 18% de equidade que você tem, talvez foldar aí uns 65, 68, mais ou menos, do range dele, que ele nunca vai foldar isso, entendeu? Então você tem um ganho muito claro com o check behind, mas com o shove como blefe, o ganho é mais close. Porque assim, pega, sei lá, valete, valete, 10-10, são a mesma combinação de FF e rei. E que poderia ele dar call também, né, em par de valete. Às vezes ele vai saber se ele não dá call, entendeu? Então eu não gosto muito do shove, não. Mas ele chova, e como previsto, ele toma call, e agora é a hora de ir atrás de uma espada, né? Que conta, né? Tá vendo? Com o nick desse, carrapeta, jogando. Tá vendo? Você precisa de cinco cartas pra ganhar. E vai, vamos ver se você adivinha o que o parceiro tinha. Ah, eu acho que ele tinha um par de rei e um par de as, velho, um dos dois. Eu também acho que é, não faz sentido ser outra coisa, vai. Então vai, e aí, par de as ou par de rei? Ah, par de rei. É, tá falando par de as, então, né? Vamos ver. Eu ia falar par de valete, só que... Só que eu falei na outra. Na outra, aí. Vamos mudar um pouquinho. Vamos mudar um pouco, e ninguém acertou nenhuma até agora. E é aquilo que a gente falou, muitas vezes ele acha que ele tem uma fold equity, mas não tem. Tipo, que nem o que ele falou, a gente tava fazendo uma jogada que, se ele folda o valete valete, ainda é pior que o check behind. Exato. Entendeu? Então, tipo, imagina se ele não folda. Tipo, que é o caso. Tipo, é o caso. Entendeu? Eu acho que não faz sentido, porque se a linha dele, se ele tem par de as ou par de rei, eu acho que a tendência dele é dar for bet chão. Preflop, por quê? Porque tem aquele cara que tá deep ainda, o McNutt, né? Ele tá deep e provavelmente ele vai dar cocô, que é pocket pair também. Isso é nossa, você disse? Isso. Assim, a linha dele só representa a trinca, só representa a dama. Ah, tá. Só representa a dama, claro. Entendeu? Tipo, as mãos que, teoricamente, ele estaria perdendo, que seria par de as, par de rei, ele... O cara daria... Ele jogaria diferente pra flop. Então, ele não... Então, o valete-alete tá meio que na mesma condição que o rei. Então, quando ele dá check and call, é pra introduzir o bluff, se ele dá check and call no flop, na minha opinião. Entendi. Não, faz muito sentido. Porque o que ele tá falando aqui, é que, muitas vezes, a gente tem que enxergar a nossa mão pelo valor relativo dela, não pelo valor absoluto. Porque, por exemplo, qual que é a diferença do valete-valete aqui pro rei-rei? A diferença é que o valete-valete perde pro rei-rei, e o rei-rei não perde pra rei-rei. Só que a gente não pode ter rei-rei aqui. Porque se a gente tivesse rei-rei, a gente parlamentaria pré-flop, entendeu? Então, você ter uma mão como valete-valete, rei-rei, ou mesmo mais ais, ela significa a mesma coisa. Ela significa apenas que você ganha do bluff. Porque, desse jeito que o meu aluno jogou, ele representa uma dama ou um bluff. A dama, tudo tá perdendo. O ais e dama, a única diferença que faz é que você tem ais-ai, você tem blocker pro ais e dama, vai diminuir um pouco a chance. Então, com ais-ai é mais tranquilo dar esse check call do que com valete-valete. Mas não muda o bastante pra jogada ser diferente. Então, esse cara aqui até que jogou bem a mão, jogando, dando o check call com valete-valete. Ainda mais sabendo que o meu aluno aqui, ele fuda pouco pra tribete. Então, ele vai ter muito lixo, e tendo muito lixo, com dois flash-hydraus no turn, o cara vai chovar os dois flash-hydraus, entendeu? E aí, se você for ver, vai dar muita combinação, o flash-hydraus de espadas e o flash-hydraus de ouro. Então, é isso aí, pessoal. Vamos agora pro nosso último bloco. Daqui a pouco, tamo de volta. Daqui a pouco, tamo de volta.